Esse é um capso. Nós vamos falar agora da aprovação do arcabouço ou do calabouço fiscal. A urgência do projeto foi aprovada. O projeto ainda vai ser votado semana que vem, mas com esse ânimo que foi, foram 367 votos a favor, tudo indica que vai ser aprovado o arcabouço fiscal. O tal do calabouço da Haddad vai passar. Eu tinha avisado que ia acontecer isso, né? Mas vamos entender o que é isso, exatamente o quão ruim que é o projeto que está sendo votado. Essa notícia foi sugerida por Tomei um Active do STF, Soltei um Barroso, Speed Run do Molusco para acabar com o país e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, ontem foi votada no Congresso Nacional, na Câmara, a urgência do projeto do arcabouço fiscal. O arcabouço fiscal, a gente já explicou para vocês, ele basicamente acabou com qualquer controle de gasto, o governo pode gastar à vontade, até porque ele fala lá num limite que tem que ser não sei quantos porcento, não sei o que é lá, mas se descumprir, não tem problema nenhum, não tem crime nenhum, não acontece nada demais. Ou seja, meio que não serve para nada, não tem limite nenhum, esse arcabouço fiscal aqui vai ser uma festa. E qual que é o problema? Por que isso passou tão fácil lá na Câmara? É aquilo que eu falo para vocês, o grande problema não são os projetos do Lula. Os projetos do Lula são ruins, mas quando só o Lula quer aquilo, a Câmara vai ter a oposição suficiente para impedir esses projetos. O problema é que na hora de gastar dinheiro, de torrar a grana do governo, meu amigo, não é só o Lula que quer isso, infelizmente, muita gente da oposição, muita gente do Congresso quer também torrar dinheiro à vontade, acha que o teto de gastos limitou os gastos do governo, então valeu só para o curto período de tempo em que a direita estava no poder, ou pelo menos alguma coisa da centro-direita ou direita, que foi o Temer e depois o Bolsonaro, só valeu para os dois, e agora volta a festa que era antes, o governo pode gastar à vontade, pode torrar dinheiro à vontade. O que vai acontecer? Vocês sabem, explodir a inflação mais adiante. O grande problema é esse novamente. Por quê? Porque o Lula vai fazer essa merda, vai começar a torrar dinheiro, e num primeiro momento isso não é ruim. A gente já explicou esse tipo de coisa. Esses movimentos populistas de torrar dinheiro do governo, começar a gastar dinheiro à vontade, num primeiro momento isso ajuda a economia. As pessoas realmente começam a ter mais dinheiro para gastar, a coisa rola, alguma coisa na economia. Mas a tendência é que a inflação exploda mais adiante, ou seja, o descontrole dos gastos acaba levando a uma situação tipo a Argentina, tipo a Venezuela. Essa é a coisa triste. Mas é isso que eu falo. Não é imediato. Leva um tempo até ter esse efeito ruim sobre a economia. Enfim, então esse que é o problema. Por que passou tão fácil a urgência do projeto? Passou fácil porque tem muito deputado querendo também torrar dinheiro à vontade. Não é só o Lula querendo torrar dinheiro à vontade, não. Dar dinheiro para os amiguinhos da América Latina, dar dinheiro para os coleguinhas encostados nas estatais brasileiras, botar aquelas boquinhas do PT, todo mundo ali faminto, querendo mamar muito nas tetas do Estado. Ele vai dar dinheiro para essa galera toda e vai causar inflação, vai aumentar impostos aqui no Brasil. Por que essa era a coisa? Por que o teto de gastos era bom no final das contas? O teto de gastos funcionou. O pessoal fica nessa história de que o teto de gastos não funcionou. Não funcionou por causa da pandemia. A pandemia gerou um impacto grande. Fora isso, funcionou muito bem. Conteve os gastos do governo e mais, impediu que o governo tivesse sede de arrecadar mais. Por quê? Porque agora, com esse novo arcabouço fiscal, se o governo consegue arrecadar mais, ele consegue gastar mais. Então, adivinha, vai ter um incentivo enorme para o governo aumentar imposto, arrecadar mais dinheiro, porque ele quer gastar mais grana, quer torrar dinheiro. E aí, o que acontece? Vai ferrar todos nós. Por quê? Porque você sabe que o imposto que o governo tira de você, ele gasta mal gastado. Ele gasta com os amiguinhos, ele gasta com os coleguinha, ele gasta com a turminha deles lá e sempre investimentos de merda. Então, no final das contas, acaba prejudicando a economia como tudo. Acaba diminuindo a eficiência da economia. Esse dinheiro na sua mão, você gastaria ele de forma muito mais eficiente do que o governo recolhendo esse imposto e gastando com a peixada dele lá em Brasília. Enfim, esse projeto é terrível. Infelizmente, tudo indica, vai passar. Eu estava torcendo para ter embate, para o pessoal da oposição brigar mais, mas infelizmente eu acho que não vai ser o caso nesse arcabouço fiscal. Bom, de qualquer forma, o que passou aqui foi a urgência da votação. E vocês lembram, no caso do PL das fake news, por exemplo, a urgência da votação também passou. O que não passou foi o mérito, né? O mérito desse projeto vai ser votado na semana que vem. E aí que nós vamos ver. Qual que é o problema? Por que eu acho que aqui, nesse caso, vai ser diferente do PL das fake news? Porque nesse caso aqui a diferença foi muito grande. 367 a 102 foi realmente uma diferença muito grande a favor do projeto. Então, tudo indica que vai passar. E, bom, o governo já está celebrando a vitória disso daí, coisa e tal, está falando em reforma tributária, que também vai ser terrível. É o que eu falei para vocês. O arcabouço fiscal diz para o governo o seguinte, se você arrecadar mais, você pode gastar mais. O governo quer gastar mais. Então, o que ele vai fazer? Reforma tributária é para, ó, botar no seu cu, no meu cu, no cu de tudo quanto é brasileiro. Vai todo mundo se fuder para permitir que o Lula torre dinheiro com a galera dele lá, né? É isso aí que vai acontecer, infelizmente. E tem deputado da direita, deputado da oposição, que está achando bacana. Por que? Ah, não, porque vai ter mais emenda dos deputados. O cara está com aquela visão de que acha que não, que eu construí uma ponte aqui no meu município, eu vou ganhar voto e coisa e tal. Vai se fuder. Você está fudendo o brasileiro inteiro. Está fudendo a economia brasileira completamente. Deixa a porcaria da ponte para depois. O governo não pode gastar. Se bobear, faz uma associação de moradores lá, constrói a ponte mais barato até do que se for governo fazendo esse tipo de coisa, né? E olha só. E no final das contas, o arcabouço está sendo aprovado ainda pior do que era antes, tá? Na hora que o Haddad apresentou ele, o relator ainda meteu coisa pior ainda. Aumentou o gasto aqui. Ele turbinou o gasto em até 82 bilhões em 2024. Por que o relator fez isso? Porque, meu amigo, é deputado. Ele está querendo ali as verbas dele, do município dele, para construir as pontes ali, não sei o que lá. Então, o que ele fez? Ele foi lá e botou mais gasto ainda. Torra mais dinheiro ainda. Fode essa população brasileira mais um pouco. O pessoal merece. É tudo burro. Elegeu o Lula. Merece se fuder mesmo. Então, essa é a ideia dos deputados lá, né? Ou seja, piorou ainda a situação. Ainda abriu mais margem para gasto. Como se precisasse. Porque aquilo que eu falei para vocês, esse arcabouço agora já era. Não tem limitação nenhuma, né? Já é para torrar dinheiro mesmo à vontade. Foda-se todo mundo. É rumo à Venezuela com força mesmo, né? E, para piorar, houve uma tentativa da oposição de, pelo menos, botar uma criminalização ali. Ou seja, o que já existia antes, né? Aliás, isso é um ponto importante que eu falei no meu vídeo. Essa criminalização existia não da época do teto de gastos. Existia desde a lei de responsabilidade fiscal lá dos anos 2000, que foi a lei que acabou com a inflação no Brasil. Justamente por quê? Porque punia o governante que desrespeitasse as contas públicas, que não desse, que gastasse mais do que arrecadou. E aqui, o que eles estão colocando nesse arcabouço? Deixou de ser crime de responsabilidade. O Lula não vai poder mais sofrer impeachment se ele desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal. Então, repara que está ficando pior do que era. A gente não está voltando para 2015, quando veio o teto de gastos. A gente está voltando para 1999, para a época que o Brasil ainda estava patinando para sair da inflação, lá na época do Fernando Henrique Cardoso. A lei de responsabilidade fiscal é que acabou com isso. Por quê? Porque condenava o gestor público caso ele desrespeitasse o orçamento, caso ele gastasse mais do que ele arrecadou. E ficou de fora isso. A oposição ainda falou de botar a punição e coisa e tal, mas parece que não teve força para botar nessa versão final. Vamos ver se os deputados têm pelo menos a consideração de levantar isso daí. Porque, de novo, isso daqui é mexer com fogo. O Brasil é um país... É que a galera mais nova não sabe o que é o problema de uma inflação galopante, uma superinflação como a gente teve aqui, uma hiperinflação como a gente teve na década de 80. O quanto isso atrapalha a vida das pessoas, o quanto isso enfraquece todo mundo. Empobrece toda a sociedade e, principalmente, empobrece os mais pobres. Porque é o que eu falo. O pessoal que tem dinheiro, meu amigo, o pessoal se vira. Investe, compra dólar, compra bitcoin, compra euro, compra ouro. Compra o que for e se vira. Se protege da inflação. É o pobre que todo o dinheiro que ele ganha, ele acaba gastando com comida, com subsistência e coisa e tal. É ele que se ferra completamente com inflação alta. E é nesse caminho que o Lula está querendo ir, né? Não só o Lula, como também os deputados. Os deputados estão amarradões com isso. Estão felizes da vida, pelo visto, porque aprovaram a urgência com tanta velocidade, com tanta margem de voto, que realmente indica que isso daí vai passar. Estou vendo aqui que minha imagem está uma bosta nisso daqui. Ai, caramba. Bom, acho que eu dei uma ajeitada aqui na imagem, acho que ficou melhor um pouquinho, né? Mas vamos em frente aqui com o nosso texto. Enfim, a criminalização ficou de fora. Então, no final das contas, a gente tem agora um arcabouço fiscal pior ainda que aquela porcaria que o Haddad tinha mandado para a Câmara, que já era uma porcaria danada, ficou ainda pior, né? Infelizmente, a verdade é essa. E o Haddad está prevendo que vai ter voto a aprovação desse projeto das novas regras fiscais, mais de 300 votos. Eu não duvido, não. É o que eu estou falando para vocês. A votação extensa que teve a urgência me faz crer que, dessa vez, a gente não vai ter como segurar isso daí, infelizmente. Quero ver como é que vão votar os deputados da direita, hein? Fiquem atentos, porque a gente vai ver agora a galera que está querendo só dinheiro do orçamento para as obrinhas nos municípios e coisa e tal, e quem está realmente preocupado com a economia do Brasil de verdade. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.